Me sinto tão amado Um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Agora vocês podem se beijar com o oficialmente casados Segura o beijo Segura o beijo Pode se beijar que ela tá casada Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher Me sinto tão amado Isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra divertir um grande amor Como a brisa da manhã Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma fonte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já mostrou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Ontem namorada noiva E agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Prazer valer a pena Tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um conto de agradecimento Para Deus Quando mais precisei você me apareceu Um presente e um remetente Era Deus Me sinto tão amada e sou faz de bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher Você foi como um dilúvio de amor E no lugar daquela cicatriz marcou Do meu peito uma dor Você é a minha tempestade do bem Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Meio paz também Amado sempre sempre pelo que é Hoje namorada e noiva, agora sua mulher O meu coração tem sede de amar Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar O meu coração tem sede de amar Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar Meu Deus, eu creio e adoro Espero e te amo Por aqueles que não te amam O céu se faz presente aqui E olhas para mim Porque me amas Não é assim de repente? É assim de repente Poxa gente, não fala o que vai ter no seu coração Você acha?